E ainda falando de saúde e de direitos, no ano passado, mais de 2 milhões e meio de pessoas foram afastadas do trabalho pelo INSS por conta de doenças. Os dados são do Ministério da Previdência Social. A hérnia de disco e a dor lombar lideram as causas que mais geraram afastamento. Vitor é professor de educação física. Os exercícios fazem parte da rotina profissional. Mas também são recomendação médica. Ele tem duas hérnias na coluna lombar. Com 15 anos, primeiro, começou por falta de orientação adequada na academia. E tive uma protusão de escala. Uma protusão de escala é o início de uma hélia. A protusão piorou e virou uma hélia, virou duas hélias. Então, isso atrapalhou muito em relação à locomoção da moto, a pegar peso, a ajudar o aluno, a levantar da cama. E Vitor não está sozinho. Hérnia de disco foi o que mais afastou trabalhadores do serviço no ano passado. A condição gerou mais de 51 mil benefícios por incapacidade temporária, segundo o Ministério da Previdência Social. Um crescimento de 68% em relação ao ano anterior, 2022. Entre os discos vertebrais, as vértebras, nós temos um disco. E esse disco, com o passar do tempo, dos anos, da idade, enfim, e outros fatores, eles podem se enfraquecer, eles vão desidratando e eles acabam rompendo. E quando eles rompem, esse conteúdo do disco extravasa e pode tocar raízes nervosas, aí que provoca o sintoma. O ranking da Previdência mostra que a dor na lombar vem na segunda posição das causas de afastamento do trabalho. Foram 46 mil e 900 trabalhadores em 2023. Logo em seguida, aparecem o mioma uterino e a fratura no punho. Esse especialista em saúde e segurança do trabalho alerta para a importância das empresas se conectarem com os trabalhadores e pensarem em ações que tragam maior conforto e condições adequadas no ambiente laboral. Dessa forma, as empresas vão conseguir diminuir os custos operacionais desse colaborador afastado e também vão conseguir aumentar muito mais a qualidade de vida desse próprio colaborador e, com toda certeza, ambos terão uma melhor produtividade no seu dia a dia E o principal, o índice de estresse desses colaboradores que passam por esses problemas de ergonômicos, problemas de hérnia de disco, eles acabam afetando muito o nível de estresse deles. Então, também acaba ajudando a sentir até mesmo mais dores do que o normal, porque o psicológico dele também fica abalado. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS prevê o atendimento de forma integral para doenças que geram benefícios por incapacidade temporária, como a hérnia de disco e a dor lombar. O acesso se dá por meio da atenção básica e o acompanhamento é feito de forma multidisciplinar. A médica Ângela Grassi dá dicas para o trabalhador evitar a hérnia de disco. A gente está imbuída num trabalho e que tu fica horas concentrada aí e aí tu olhou no relógio, tu chegou às 8 horas, já são 11 horas e tu não levantou da cadeira. Porque tu está tão concentrada que tu não viu o tempo passar. Então, eu digo, nem que a pessoa não tiver essa disciplina, que bote um VIP no celular para a cada 50 minutos, uma hora tu levantar, te espreguiça, dá uma espreguiçada, pega uma água e volta. No momento que tu só levanta e te espreguiça, tu já usa outro grupo muscular. Tu relaxa aquele que estava estático ali, concentrado. Então, isso é muito importante, né?